Oi, gente! Estou aqui hoje para fazer uma tag junto com vocês e, gente, essa tag foi pensada por mim e eu criei aqui 20 perguntas. Está aqui já anotadinho no meu caderninho, né? Eu elaborei 20 perguntas e essa tag eu escrevi assim que é tag um pouco sobre mim, né? Essa tag é um pouco sobre mim, tá bom? E ela tem 20 perguntas e eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram dessa tag, não esqueçam do like do amor, né? E antes disso, eu já quero desafiar a minha querida amiga Ju Mota, Val Petras e o restante das amiguinhas eu vou deixar aqui escrito, tá bom? Como a Celinha Flor de Lírios, a Dininha, tá bom? Eu vou deixar aqui e também a Lube Lute, tá? Mas eu vou deixar escritinho aqui as meninas que eu vou convidar para participar dessa tag, para fazer comigo, tá bom? Então, vamos deixar de blá 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 e vamos começar com a D, tá bom? Pergunta número 1. Onde você nasceu? Eu nasci no interior de Pernambuco em uma cidade que se chama Palmares Uma memória de infância Uma memória de infância Eu lembro disso até hoje que eu plantava os milhos junto com o meu avô E na época da colheta, o vovô ia lá e eu ia lá com uma cestinha, né? Me achando a princesa lá, colher os milhos junto com o meu avô. Então, esta é uma das memórias que ficou assim, bem forte na minha memória tanto de plantar o milho com o meu avô, tanto também na época da colheta Roupa favorita Gente, eu gosto de usar roupas de peça única Tipo, vestido, macacão, macacinho, tudo Então, essas são as minhas roupas favoritas O que você gosta de fazer? Gente, eu gosto de... Cuidado a casa Eu gosto de limpar, de organizar Eu gosto, gosto muito mesmo Pra mim é tipo uma terapia Pode ser que um dia eu não esteja me sentindo bem com o mesmo Porque às vezes a gente acorda se sentindo estressada com nós mesmos, né? Então, eu vou lá limpar, organizar E daí, isso pra mim é uma terapia E é uma coisa que eu gosto de fazer Limpar e organizar Você tem manias? Tem Eu sou perfeccionista Esta é a minha mania Gosta de dançar? Sim, gosto de dançar Mas perdi um pouco o ritmo, né? Depois que vim pro Brasil e vim daqui na Alemanha Que não se vive dançando sempre Então, eu perdi um pouco esse costume Mas eu gosto sim de dançar Você prefere praia ou montanha? Gente, eu gosto dos dois Tanto da montanha Daquela atmosfera gostosa das montanhas Como de praia Mas entre os dois eu fico com a praia Qual o tipo de música que você gosta? Gente, eu gosto de MPB Eu gosto de música clássica também Gosto de um sambinha Vamos dizer assim, gente Eu sou bem eclética Nas coisas Mas, assim, músicas que eu escuto mais em casa São músicas românticas Igual Roberto Carlos Michael Buber Ou então, músicas religiosas Eu adoro louvar a Deus Você é romântica? Sim, gente Eu sou romântica Doce ou salgado? Salgado Eu gosto mais, assim, de um prato de comida De que de um pedaço de bolo ou um doce Então, eu gosto de salgado Você dirige? Sim, eu dirijo Não gosto, mas dirijo Casa ou apartamento? Casa Desculpa, gente Apartamento é bom Pela questão de você ter mais segurança Mas é tipo, gente É tipo uma prisão, né? Então, eu prefiro casa Gato ou cachorro? Cachorro Eu também amo gato Já tive tanto gato como cachorro Mas, assim, eu amo cachorro, gente Salto alto ou rasteirinha? Rasteirinha Como você gosta de usar o seu cabelo? Solto Solto Lí, leve, solto Qual a sua cor favorita? Gente, eu acho que eu já estou bem falando isso, né? Vermelho E branco Eu gosto também de amarelo Mas, eu gosto mais Descortes favoritas É vermelho e branco Café ou chá? Chá Eu gosto muito de chá, gente Só a boca do chá Você gosta de cuidar de você? Sim Eu deveria me cuidar mais Mas eu gosto de cuidar de mim Pelo menos um dia na semana Eu faço o dia da beleza Então, eu me cuido Eu faço hidratação na pele Eu faço hidratação no cabelo Eu faço um peeling na pele Então, eu cuido de mim Sim Você já tomou banho de Rio? Sim, mas já faço muitos, muitos anos Eu acho que a última vez que eu tomei banho de Rio Não, gente Deixa eu ver A última vez que eu tomei banho de Rio Foi aqui na Alemanha junto com o marido A gente foi fazer um piquenique Que tinha um rio E a gente tomou banho nesse Rio Mais ou menos uns oito, nove anos Mas eu já tomei banho de Rio Sim Sol ou lua? Sol Gente, eu amo dia Então, sol Então, gente Eu espero que vocês tenham gostado Dessas perguntas Dessas 20 perguntas E eu vou deixar aqui escrito Na descrição As minhas amigas Que eu vou convidar para participar Dessa tag Mas como eu já falei A Ju Mota A Rotinando com Valpetas A Dininha A Celinha Flor de Lírio E a Lu Belute E também a minha querida amiga Luma Males Produções Tá bom? Então, olha, gente Eu espero que vocês tenham gostado Muito desta tag Né? Esta tag, assim Foi uma tag Pensada por mim Tá? E esta tag se chama Tag um pouco sobre mim Né? Então, não esqueçam do joinha Comentem aqui embaixo O que vocês gostaram Qual foi a resposta Que vocês mais gostaram Tá? Que eu vou amar, gente Eu amo ler os comentários De vocês Né? Eu amo distribuir coraçãozinhos Quando tem perguntas Eu amo responder A pergunta de vocês E eu amo, né, gente Estar juntinho, assim Com vocês Né? Porque vocês, gente São maravilhosos Todos vocês, né? Meninas e meninos Vocês, ó Vivem aqui no meu coraçãozinho Então Mas se você não é inscrito Aqui lá no canal Se inscreve Não esquece de ativar o sininho Para dar uma forcinha Para a amiga aqui Tá bom? Então, ó Beijos Até o próximo vídeo Ou até a próxima tag Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau